Tristeiro Tristeiro As tradições tuas são de realçar E hortenses nas ruas ainda continuas alegrias dar O ser terceirense é saber-vos-ar É lhe ir às hortense a perfumar É sentir a sorte de um amor tão forte sempre a carinhar O ser da tristeira é gozar a vida Ter alma festeira, brava, divertida Ser açoriano, cantar todo o ano em terra querida Oh ilha terceira Tu és a herdeira Do que faço aqui Assim tão querida Nunca mais na vida me esqueço de ti Nunca mais me sai da mente ninguém E comigo vai teu povo também Terceira de encanto Eu te quero tanto Como a minha mãe Tens um ar distinto Por isso é que eu sinto Na voz emoção E dizer-te venho Que sempre te tenho No meu coração Só carinho dás A quem te visita Oh ilha lilás Cada vez estás Muito mais Muito mais bonita Muito mais bonita O ser de ser esse É saber-vos-ar É lhe ir às hortense A perfumar É sentir a sorte De um amor tão forte Sempre a carinhar O ser da tristeira É gozar a vida Ter alma festeira Brava divertida Ser açoriano Cantar todo o ano Em terra querida Eu mato verdejante Mesmo aí distante É sempre lembrado Seus cedros sombrios Cerrados vadios De verde salteado É mar espumando À costa batendo Azul e cheirando Cenários fazendo A tua calçada Pulida, adorada História dizendo As tuas cidades Têm sempre novidades Têm sempre novidades Fazem sempre história Com seu patriotismo Uma com heroísmo Outra com vitória Tu estás gravada Tu estás gravada No historial Oh terra afamada Por Cristo batizada Já foste Portugal Já foste Portugal No historiano Cantar todo o ano Em terra querida Em terra Em terra querida Em terra querida Em terra querida Em terra querida Têm sempre novidades Tu estás gravada Em terra querida A CIDADE NO BRASIL